Opa! E aí, zoeiros! Beleza? Quem fala é o Milk. Seja bem-vindo ao nosso vídeo de FIFA 21 aqui no canal, rapaziada. Dessa vez trazendo pra vocês time bom e barato da Premier League com três opções em cada posição pra você aí na sua casa escolher, beleza? Antes de mais nada, se inscreve no nosso canal pra receber os nossos novos vídeos. Irei fazer de outras ligas caso você queira. Coloca aqui nos comentários qual o outro time bom e barato que você quer de outra liga, tá? Bota aí nos comentários, Ligue 1, Série A, que eu vou escolher aí o que tiver mais comentários, é o time que eu irei montar no próximo vídeo caso vocês curtam esse estilo, tá? Batendo 500 likes, 1000 likes, eu vou entender que vocês gostaram e é isso daí. Também uma dica muito importante, me segue no Instagram, arroba Milk Guilherme, lá tem dicas diárias de FIFA 21, beleza? Pra você ficar por dentro de tudo, de DME, de tudo que sair no FIFA 21 vai ter lá no nosso Instagram. A gente já tá postando FIFA 20, mas a gente vai migar pro FIFA 21 já já, beleza? Então vamos começar aqui com o time da Premier, rapaziada, e tá na tela aí os atacantes, caras, bons e baratos. Creio que esses jogadores aí vão custar no máximo 5 mil coins, no máximo no início do FIFA, caras. Com certeza, essas daí são a opção pra vocês colocarem no ataque, tá? Eu montei o time na 4-3-3, mas eu gosto de jogar na 4-2-3-1, time com dois volantes, vocês vão perceber. E esse aí seria o nosso atacante central, galera. Rapaziada, desses atacantes aí, entre Samata e Galo e Calvert-Levin, caras, eu gostei muito da carta do Calvert, tá? É um cara que eu gosto muito, você pode ver que os outros jogadores até tem status melhores ali nos seus atributos, tá? Caras, eu vou montar o meu time com as cartas, mas vocês estão livres pra escolher qualquer um dos três que com certeza será bom. O Calvert-Levin, eu gosto dele porque eu já utilizei ele em outros Fifas e ele tem um estilo de jogo que me agrada, encaixa muito bem comigo, caras. Mas tem o Samata ali, que tem bom pace e também é um jogador que tem um chute melhor do que os outros dois. Isso é importante para um atacante. E também temos o Igalo, galera, que também tem ali status bem interessantes com 84 de pace, 79 de físico, beleza? Passando agora para os pontos esquerdas, caras, os pontos esquerdas, que pra mim aqui o pace é o que conta, velho. Então eu trouxe três jogadores de muita velocidade pra você ser o The Flash na ponta esquerda, caras. Eu escolhi Frazer, Pulisic e Daniel Podense, são os três escolhidos aí para essa posição, caras. O Pulisic provavelmente vai ganhar um upgrade de overall bem legal aí no FIFA 21. Então, caras, é um jogador que talvez fique inflacionado no mercado. Então, caras, talvez não dê pra você pegar no início. A gente ainda não sabe se a EA vai dar o upgrade ou não, mas a gente vai ficar de olho, tá? Mas os três que eu escolhi pra ponta esquerda são esses três. Agora migrando lá para o lado direito do campo, rapaziada, nós temos aí Antônio, Adama Traoré e Walcott, caras. O Adama Traoré também é um cara que eu acho que talvez venha inflacionado no mercado. Eu até coloquei ele no time ideal que eu vou montar no final do vídeo, mas, caras, o Adama Traoré talvez também seja um pouquinho inflacionado no FIFA 21. Claro que é tudo especulação por enquanto. A gente tá especulando um time, pode mudar. Então, por isso mesmo, eu já coloquei três opções. Porque se a primeira não der, você vai pra sua segunda, depois pra terceira. Eu, cara, recomendo você a montar aí dois times. Primeiro com as suas primeiras opções e depois com as suas segundas opções pra você poder alternar a escolha durante aí o FIFA 21, né? Porque o FIFA 21 vai sair e a gente vai decidir qual jogador a gente vai comprar de acordo com as coisas que a gente tiver e também com a sua necessidade, beleza? Mas, se eu pudesse optar entre os três, seria o Adama Traoré e a minha segunda opção, rapaziada, seria o... Cara, esse equilíbrio, mas acho que o Antônio parece ser melhor porque o Antônio ganha muito do Alcott fisicamente falando. Ele tem um 22 físico e o Alcott 61, tá? E o Alcott já é um jogador velho, talvez ele tome até um downgrade nessa parte. Então, eu optaria pelo Traoré primeiramente e depois pelo Antônio na ponta direita. Rapaziada, passando agora para os meias, tá? Esse daí, caras, são jogadores que eu escolheria pra colocar no meio de campo ali, quem sabe armando as jogadas no início. São jogadores que tem status bem interessantes e que são baratos aí pra você comprar caso você queira utilizá-los aí na Premier League, rapaziada. Caras, então eu decidi ali pegar o Maddison, o Oxley Chamberlain e o Fred como as três opções pra vocês usarem, tá, caras? Eu, desses três aí, eu escolheria o Oxley Chamberlain, que é um cara que tem um face de 82 e também tem um drible de 83, o que ajuda muito. E melhor ainda, ele tem um passo também de 78, caras. O Maddison também veio muito na minha cabeça por ter um passo de 84, só que daí tem a parte física que o Oxley Chamberlain tá na frente do Maddison. Então, rapaziada, eu escolhi o Oxley Chamberlain aí, desses três, pra ser o meu jogador ideal, já que o Maddison perde tanto no físico e no pace, tá? Então, Oxley Chamberlain, pra mim, seria o meia pra você jogar. Você também, rapaziada, pode optar por botar um atacante pra jogar ali na meia, na meiuca, tá? Então, pode pegar um atacante ali, dar um jeito de entrosar, porque o atacante, né, de trocar de atar pra meia, você pode alternar. Aí, você pode pegar o, sei lá, o Calvert-Levin, que eu peguei ali no coisa, botar um Samata, por exemplo, na meia, dá pra colocar. Mas eu iria de Oxley Chamberlain. Galera, agora na parte dos volantes da Premier League, eu sempre gosto de jogar com dois volantes de muita força física pra recuperação de bola. Eu não exijo tanto dos meus volantes sair armando a jogada. Então, caras, eu peguei aí dois jogadores, três jogadores bem interessantes pra vocês optarem na compra, tá? Nós temos Indobelê, Gibamin, né, o Gibamin, caras, eu não sei o nome dele, mas ele joga demais, e o Indidi, caras. São três jogadores que eu gosto muito aí, que eu joguei no FIFA 20, e eles foram bem comigo, tá? Entre esses três, rapaziada, eu optei ali por Indobelê e Gibamin, Gibamin, caras, que nome difícil. Gibamin são os dois que eu optei aí pra colocar na elenco, tá? Os dois com 80 de pace, e também com físico ali, ó, o Gibamin com 83 de físico, e o Indobelê com 78. Mas o Indobelê ainda tem um drible bom de 87, que recupera ali um pouco do físico, e o Indobelê também é um jogador alto e forte, caras. Então, se você botar ele no campo, você vai ver que ele tem uma imposição física bem interessante, o Indobelê, tá, caras? Então, eu fui de Indobelê e também de Gibamin. E o Indobelê também é meio bugado, ele e o Sissoko foram muito bem no FIFA 20, e tem tudo pra ir bem no FIFA 21 também, tranquilo? Agora indo pra defesa, rapaziada, falando um pouquinho dos laterais, começando pela lateral direita, que são três jogadores que você pode começar aí no FIFA 21, rapaziada. E eles são Edlin, jogador americano aí do Newcastle, Bellerin, jogador espanhol do Arsenal, e Coleman, jogador do Everton. Bom, então tá aí, cara, são as três opções. Mano, dessas três opções aí, caras, nós temos aí o Edlin, caras, que vem muito bom esse ano. Tem tudo aí pra tomar um upgrade, caras. Eu acho que o Edlin vai tomar um upgrade aí nos seus status, então fiquem ligados aí no FIFA 21. Talvez vá para o 77, 78, até mais, caras. Eu não sei, caras. Eu tô com uma expectativa em cima do Edlin, vamos ver como é que a EA vai se comportar, né, caras? Mas se fosse aí por esses atributos, a gente poderia também trazer o Bellerin. O Coleman, caras, eu coloquei realmente pra ser uma opção bem mais barata, tá, cara? Se você... eu queria montar o time em torno de 50k, então se você não tiver com coisa suficiente, usa o Coleman no início, depois troca no Bellerin pro Edlin. Porque como eles têm um pace muito alto, talvez eles venham um pouquinho inflacionados. Então eu coloquei o Coleman ali como uma terceira opção. Não é a ideal, longe disso, mas o Bellerin e o Edlin são duas grandes opções. Se tudo... é aquele negócio, se tudo der errado, meu amigo, vai de Coleman e fechou. Galera, na lateral esquerda, eu fui aí com o Tierney, o Mendy e o Luke Shaw. São três laterais aí muito bons que vão, mano, dar conta do recado na ponta esquerda para os jogadores bem interessantes aí, para você utilizar. E você pode ter certeza que vão ir bem no seu time, tá, rapaziada? Pode ter certeza disso, que o Tierney, o Mendy e o Luke Shaw vão bem demais no seu elenco. Fiquem tranquilos, caras. Dessas três opções aí, rapaziada, eu escolheria de início ali, caras. Mano, eu fiquei muito na dúvida entre os jogadores, mas o Tierney tá bem interessante. Só que, caras, eu decidi ir com o Luke Shaw nesse início de jogo, rapaziada. Ele é inglês, linka bem ali com os outros jogadores da Premier, mas principalmente, rapaziada, ele tem 80 de defesa, eles são nove pontos de atributo acima do Tierney, caras. E como eu já coloquei ali um jogador de bastante velocidade na ponta direita, eu decidi na lateral esquerda utilizar aí um jogador com mais defesa, né, caras? Mas o nosso querido Luke Shaw tem mais defesa e eu acho que ele vai muito bem esse ano. Ele linka perfeito com o zagueiro que eu escolhi, vocês já vão entender agora. E o zagueiro que eu escolhi, a dupla de zaga, né, eu trouxe três jogadores que você pode escolher. Soyunco, Lindelof e Tomori. São três zagueiros muito interessantes para o início do FIFA. Temos o Tomori com muito pace ali, mas ali já perde um pouquinho na parte de físico, né, para os outros jogadores e também na parte defensiva. Então se você quiser um zagueiro mais de velocidade, vai de Tomori, caras. Mas a minha dupla de zaga no início de FIFA vai ser Lindelof e Soyunco. Caras, o Soyunco foi muito bem comigo no FIFA 20, então eu tenho boa expectativa com ele no FIFA 21. Acho que vai tomar upgrade, então tem que dar uma ligada aí no overall do Soyunco. Talvez ele vai para uns 82 ali, 81 até mais, porque eu acho que o Soyunco vem bem esse ano aí no FIFA, caras. Pela minha expectativa, pode dar tudo errado, né? E temos o Lindelof, também jogador de 81 de overall. Vem aí com 74 de pace, 32 de defesa e 78 de físico, talvez um pouco mais também, caras. O Lindelof talvez tome upgrade, mas não sei muito, caras. Não sei, não estou com tanta expectativa. Estou mais com expectativa no Soyunco. E nós temos o Tomori, que perde na parte defensiva e na parte física, mas ganha na parte de pace, beleza? No gol, caras, eu não pesquisei tanto, assim, porque o goleiro, cara, da Premier, de qualquer liga, no FIFA 21, provavelmente não vai ser tanta diferença, caras. Porque a gente sabe que no FIFA, goleiro, mano, a EA não dá tanta atenção, então, tipo, os goleiros são muito parecidos, poucas mudanças. Então eu escolhi um goleiro, dois goleiros que eu acho super bugados, que é o Pickford e o Fabian, que são dois goleiros extremamente bugados. Já joguei com os dois, gostei muito. Gostei mais do Pickford do que do Fabianski, tá? Vocês querem a minha opinião. E também trouxe o Poupe, que é um goleiro que está vindo com dois metros de altura, cara. Ele tem dois metros de altura, então é um goleiro que pode surpreender nesse FIFA 21. Então é ó, fica de olho no Poupe. Mas nessas três opções eu ainda prefiro o Pickford, depois aí o Poupe para testar essa altura e depois o Fabianski. Essas são as minhas opções. Depois de toda essa explicação aí de alguns jogadores, os jogadores que eu optei para ser o meu time ideal no início do FIFA 21, caso eu vá começar com o Premier League. Um time bom e barato para você iniciar aí os seus trabalhos no FIFA 21. Eu iria de atacante Calvert-Levin, na ponta esquerda a Frazer, na ponta direita a Dama Traoré. Lembrando que o Dama Traoré e o Frazer, se estiverem inflacionados, vocês têm as duas opções ali para mudança, tá? Fica ligado no vídeo. E aí nos volantes eu botei o Indidi e o Gbamin, tá? São dois jogadores de bons atributos aí. Eu, no final ali, eu acabei decidindo por trocar o Indobelê. O Indidobelê, mas no final eu preferi o Indidi. Dei uma pesquisada ali nos status dele. Acho que o Indidi vai melhor. Então, Indidi e Gbamin. E no meio ali o Oxlade-Chamill Armando. Lembrando que ainda sem mais está a 4-3-3 normal, mas eu iria para uma 4-2-3-1. A 4-3-3 eu deixei para a gente ter uma ideia de time. Porque com a 4-3-3 você pode ir para a 4-3-3-2, 4-3-3-3, 4-3-3-4, 4-2-3-1. Para quem não sabe o que é esse número final, muda para dois volantes, para dois meias armadores. Mas eu vou aí na 4-3-3 e depois eu coloco a 4-2-3-1 com o Indidi e Gbamin na volância. Na defesa eu fui de Luke Shaw, tá? O Luke Shaw, para mim, é a melhor escolha. E também ali Lindelof e Sonnyoko na zaga. E Edlin na ponta direita, de lateral direita. E no gol, o nosso goleiro Pickford, rapaziada. Beleza? Caras, qual que seria o time ideal seu aí da Premier League, mano? Estamos aí para debater. Espero que vocês tenham gostado, velho. Se você não gostou, me diga aí o que eu devo mudar. Para mim, essa é uma ideia de time que talvez eu vá no 21. Claro que isso tudo pode mudar mais para frente com as chegadas dos overais jogadores. Se vocês quiserem, eu posso refazer o vídeo mais para frente também. Com outra ideia, caso venham alguns jogadores novos aí que a gente nem pensou, que eu não pensei no caso, tá? Mas, de antemão, monto seu time ideal aí da Premier League e me fala qual liga vocês querem para o próximo vídeo, beleza? Então se inscreve no nosso canal, deixa o like que é muito importante. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Aquele abraço, falou e tchau!